O latifúndio é sagrado, a vida não. O Brasil já é campeão de mortes provocadas por conflitos agrários. E, embora seja difícil metrificar isso, certamente é um dos maiores, se não o maior, índice de impunidade por elas. Jair Bolsonaro deu, hoje, o comando para que esta desgraça aumente, ao assular um feira ruralista, dizendo que apresentará um projeto de lei descriminalizando o assassinato de quem for acusado de invadir terras. Ainda que o faça armado apenas de mulher, filhos e trouxas de roupa. Porque, diz o presidente, a propriedade rural é sagrada. A vida não é sagrada, pois estão revogados o primeiro mandamento e as disposições em contrário na lei dos homens. Os cultivadores de laranjais, como Fabrício Queiroz, têm direito a um processo legal. O ministro do turismo tem direito, também, mas não os boias frias que colhem as laranjas de verdade. Com estes é a bala, como sempre foi, aliás. A diferença é que, ao menos, estávamos inconformados que fosse assim. Chico Mendes, Dorothy Stang, os mortos de Eldorado de Carajás eram vergonhas, mas, hoje, parecem ser o exemplo do que o país deve fazer com quem não aceita ser expulso, corrido como cão sarnento de terras tão imensas que delas não se vê o fim. Agora, os produtores que nunca puseram a mão numa enxada, batem palmas e urram por seu mito, antes de embarcarem em suas caminhonetes de luxo, chacoalhando ao som do sertanejo universitário. Sai o plante que o governo garante da ditadura e entra o mate que o Bolsonaro garante.